Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje ensinarei a vocês como remover o tempo de uso sem saber a senha. Olha só, a gente tem todos esses aplicativos aqui limitados com tempo de uso. E a gente não tem a senha. Vamos então conectar o iPhone no computador através do cabo. E vamos abrir o Tenocheia Foyuki. Clicamos aqui para remover o código do tempo de uso e aguardamos. Prontinho, ele foi removido com sucesso. Voltamos então no iPhone. Aguardamos ele reiniciar. E configuramos. E prontinho. Podemos acessar todos os aplicativos, normalmente, sem o limite do tempo de uso. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de testar o programa. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí